Esse é o primeiro vídeo do recomeço, eu tenho esse canal no YouTube aqui, não sei nem desde quando foi, é o meu segundo canal que eu já tive na vida, o primeiro fiz em 2007, né, 2007, 2010, 2007, 2013, cara, tem ano pra caralho esse canal de 2007 que eu tenho, né, e esse canal que eu tenho aqui, nem sei que data que foi, mas foi um dos meus primeiros, do meu segundo canal que eu fiz na vida, e tem depois o shape inexplicável, né, e hoje eu recebi a notificação que meu canal tomou o segundo strike, né, mais um strike e eu perco o canal, eu fiquei uma semana mal, né, pelo meu primeiro strike, porque o primeiro strike, o que que você toma? Você toma uma notificação e você fica 90 dias sem poder tomar três strikes, se tomar três strikes, seu canal é eliminado da vida, da terra, eu fiquei mó tenso, tomei o segundo strike hoje de um vídeo de três meses atrás, mais ou menos, e agora eu tô 14 dias sem postar vídeo, eu vou ficar duas semanas sem postar vídeo, vou ter a monetização parada, né, essas duas semanas aí, e meu canal vai parar de crescer, mas eu acho que a minha principal perda, né, é, como é que eu posso dizer, mano, é como se o policial perdesse a, um policial que ama a profissão, perdesse a, sabe, a funcional, não podesse andar de arma, sabe, mano, eu tenho um pai de uma amiga que ele se matou porque ele perdeu o cargo de perder o emprego e perdeu a funcional dele e tudo mais, e tô extremamente triste, um pouco desapontado por esse fato de, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, e o segundo fato é que eu criei muitas responsabilidades contando com o dinheiro do YouTube, contando com o dinheiro, imagina se o meu canal cair, nunca fiz nada pelo dinheiro, né, nunca iniciei um vídeo pelo dinheiro, mas eu tô pensando agora, eu tô, eu tô, o YouTube tá me dando uma renda extremamente alta, se você for comparar com o salário do Brasil, mas eu criei muitas responsabilidades de gasto, uma delas é essa que eu vou te mostrar agora, essa é uma obra que eu tô fazendo, uma das minhas obras, né, serão 18 casos de aluguel, e tá no início, tá no início de tudo, e muito gasto, mano, então tá chegando o concreto, né, da base das casas, né, e isso me gera caminhão, tipo assim, caminhãozinho desse aqui gasta. Vamos lá pra vocês verem como é que tá. Então esse aqui é o meu segundo, a minha segunda, minha segunda não, né, minha primeira obrigação não, né, responsabilidade que eu tenho, né. Caraca, a obra parece o Ninho de Tatu, pai, sabadão. Então minha responsabilidade é essa aqui, galera, eu contando o canal em alta, né, falei, pô, o canal vai ficar em alta aí um bom tempo, meter macho nos trampos, trabalhar, e eu criei essa responsabilidade, parcelei esse terreno e criei a responsabilidade, paguei já o concreto, paguei as ferragens, paguei o maquinário, né, pra deixar tudo plano, só que é só o começo, e se eu perder o canal, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Minha mente tá muito perturbada nesse exato momento, mas eu creio que isso aqui eu recomeço, eu creio que esses 14 dias que eu vou ficar sem canal, eu vou ativar esse canal que eu tô postando nesse vídeo, e vou postar no canal da Mansão Maromba também, né, então tô reativando o canal do Toguro, você que tá vendo pela Mansão Maromba, primeiro link na descrição é o canal do Toguro, você que tá vendo pelo canal do Toguro, é, fala do que aconteceu, tomei o segundo strike, terceiro strike, o canal se lasca, e eu tô quase certeza que eu vou tomar o terceiro strike, porque eles estão dando strike em vídeos de meses atrás, eu não tô entendendo nada, né, acho que tinha que ter um determinado mês, vai uma semana pro YouTube poder dar strike, né, poder reivindicar que é direito autoral e tudo mais, e não tá acontecendo isso, então tô até pensando em tirar todos os vídeos que já foram postados, e não sei. Sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande agora, que é manter essa obra e terminar ela, então eu vou fazer o possível, pensar, repensar, porque essa obra não é a primeira obra, eu criei uma outra responsabilidade que eu vou gravar daqui a pouco, continuação desse vídeo pra falar, pra mostrar, falar e mostrar pra vocês, né, o que que foi feito. né, então a responsabilidade que eu criei foi essa, tem pessoas envolvidas aqui, tem trabalhadores envolvendo, famílias, então, vamos, 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 vamos trabalhar, a única coisa que eu sei fazer na vida é vídeo, tentei fazer várias coisas, mano, nunca fui o menor, não que eu seja o menor em vídeo, mas eu não vou desistir, mano, eu acho que tem muita história pra acontecer ainda. Mais um caminhão aí, ó, média de 3 mil reais em concreto cada um, são 4 caminhões, 12 mil reais, 12 mil reais, né. E aí, ó, é gasto aqui, hein, pai? Oi? Ferraz e tudo a comprar, né? Teve mais um piquinho de terra essa semana, faltou do muro aí, que não tinha nada. Caraca, pai. E agora qual que é a meta? Deixar plano? Agora é tirar a caixaria, impermeabilizar o baldrame, nivelar a terra, falta uma viga do muro aqui que a gente vai fazer ela depois. E vai fazer outra viga desse muro aqui, né? Do muro, desse muro que a gente vai criar o muro aqui e aí depois vem essa parte de cima, né, enquanto faz a cura do concreto lá pra gente trabalhar direitinho, a gente vai fazer a falta dessa parte de cima aqui que ainda vai duas, vão duas casas, e vai mexendo devagar lá. Ali vai quantas casas só na... Cada quadradinho desse aqui são, vai ser uma casa, né. Então tem 3, 6? 3 casas aí, vão ser 9 nesse fundo, né, e nessa frente vão ser 6. Não, 9. Não, 12 e 6. Caraca, vai subir quantos andaram aqui? 4. Caralho. Tá bom, galera. 4 e 3 aqui. Ah, já, já. Se o canal tomou strike... Aí... Cria um canal pra obra e fala da obra, senão você não vai pagar a obra, não. É isso aí, é mais ou menos isso que eu quero falar, galera. É uma responsabilidade muito grande. E só tá iniciando... Os caras queriam café diferente, hein. Cafézão, pai? As meninas trazendo os pãos, as bocas. Olha lá. Não, 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 dava até bom se eu tivesse animado, pai, mas hoje eu amanheci triste. Até pensei em fazer isso mesmo, galera, mas eu amanheci triste com essa parada do canal ter tomado strike aí. Então, eu tô relatando um acontecimento com vocês. A gente... Eu tô fazendo uma segunda obra, né. Não sei se vai dar nesse vídeo ou no outro, mas... É realidade, é real. Não sei se vai dar esse vídeo ou não. Não sei se vai dar esse vídeo ou não.